Eu me colocarei Aos Teus pés em adoração Tenho sede da Tua presença Na beleza da Tua santidade Meu Pai, eu Te amo Acima de tudo E o que o meu coração deseja É conhecê-Lo mais Cada dia mais, Senhor Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser Fiel a Ti A Tua presença, Senhor É tudo, é tudo De que a minha alma precisa Aleluia Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Incomparável é Sabes que o meu desejo é ser Eu sou Teu Filho amado E eu sou Teu Filho amado Aleluia Aleluia Eu me rendo totalmente a Ti Somente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser Fiel a Ti Aleluia Fiel a Ti Obrigada Jesus